Eu quero chamar a pastora Vanessa, hoje nós temos aqui na frente, né, pessoas muito especiais, eu gostaria de ficar de pé, o pessoal da comunidade Ágapi, amém, pessoal da comunidade Ágapi. São as nossas princesas ali na comunidade. E hoje nós estamos celebrando a formatura de duas delas, as mais bonitas hoje aqui. Salva de palmas para elas. As mais bonitas. E nós temos razão de sobra para celebrar hoje a conclusão do programa ali na comunidade. Há algum tempo atrás elas estavam no desespero, na rua, desacreditadas, sem dignidade, envergonhadas, desprezadas, sem ter um futuro pela frente. Mas o amor de Deus que tudo transforma, moveu pessoas, amém, moveu pessoas. De maneira que através dessas pessoas Deus abriu os braços e acolheu a essas meninas, né. E elas decidiram mudar de vida, amém, aceitaram essa oportunidade que Deus estava dando. E hoje são novas criaturas. Se cumpriu aquilo que o apóstolo Paulo diz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. São nossas irmãs em Cristo, preciosas e amadas. E agora são missionárias para resgatarem tantas outras que ainda estão do lado de lá. Que ainda estão naquele caminho difícil, né. A igreja se alegra? Amém. Hoje tem banquete na casa, pela volta das pródigas, amém. Então eu quero passar esse momento a nossa coordenadora ali da comunidade, pastora Vanessa, que tem sido assim, dedicada, que faz aquele trabalho com tanta boa ali na coordenação daquela casa. Um trabalho desafiador, sacrificial, mas que ela abraçou como a causa, né, como chamado. E junto dela uma equipe preciosa de obreiras voluntárias que estão ali se dedicando no dia a dia para restaurar e dar oportunidade, uma nova oportunidade. Não só a essas, mas a outras que já passaram e outras que ainda vão passar ali. Aproveitando a oportunidade, o que é desafiar a igreja a apoiar a compra da nossa doblou, amém. Compra da nossa doblou. Nós já temos uma parte, uma boa parte do dinheiro. Estamos aí sorteando aquela cadeira top da Polishop, né, eu já disse que ela tira até pensamento ruim da cabeça, que você liga, ela mexe tudo, custa 10 reais. E quando você adquire, você não só está concorrendo à cadeira, mas você está abençoando esse projeto maravilhoso, tão necessário, que é a nossa comunidade terapêutica Ágato. E nós queremos comprar esse carro no próximo mês. Amém? No próximo mês. Nós vamos comprar uma doblou zerada. Amém? Lá para a nossa comunidade, para a glória do nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Eu quero pedir que você abra a Bíblia rapidinho comigo. Eu vou ler uma versão, chamada Versão Viva. Salmo 30. Um diz assim, Eu exaltarei o Senhor, pois me livrou dos meus inimigos. Eles não puderam se alegrar com uma vitória sobre mim. Clamei por socorro ao Senhor, meu Deus, e Ele me corou. O Senhor me tirou da sepultura. Eu já estava com o pé na cova, e o Senhor me devolveu a vida. Todos vocês, pessoas consagradas pelo Senhor, cantem salmos de louvor ao seu santo nome. Aí você vai lá para o verso 11 e 12, que diz assim, O Senhor transformou as minhas lágrimas em alegria. Tirou as minhas roupas de luta e me vestiu com roupas de festas, para que eu cante louvores sem parar. Sim, Senhor, meu Deus, eu sempre darei graças ao Senhor por toda a minha vida. Aleluia! É assim o nosso coração essa noite, é o coração das nossas residentes, né? Cheio de alegria, porque o Senhor, Ele muda a sorte, Ele muda o destino. No dia que Deus se manifestou a Gideão, a vida de Gideão mudou. De um homem medroso para um homem corajoso, um homem conquistador, um libertador. É assim que Deus faz quando Ele entra na história de alguém. Ele não vem só para a vida dessa pessoa, mas Ele vem para a sua família, Ele vem para a sua rua, para o seu bairro, para a sua comunidade. Amém? Deus é um Deus que faz abundantemente, mas além de tudo o quanto nós pedimos, pensamos e imaginamos. E eu estava aqui vendo elas dançarem aí todas, suando, e pensando, oh meu Deus, elas chegaram tão cedo para essa maquiagem, e eu creio que assim vai ser a noiva de Cristo, né? Toda adornada, toda bonita, mas de tanto celebrar, subir os montes dançando, eu acho que quando o Senhor se alegra, vai ser pelo coração, de dizer assim, realmente um coração alegre, a formoseia um rosto, mais do que qualquer maquiagem, né? É o coração alegre. E hoje, nada pode deter, nem o salto alto, nem a maquiagem, a alegria que está no coração delas. E com essa alegria, eu queria convidar aqui a Conceição e a Leilisângela aqui na frente. Elas vão se apresentar à igreja, com um testemunho breve de um minuto, cada uma. E eu vou passar o microfone para elas, para se apresentarem para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Gente, é muita emoção. É muita felicidade. Estou muito feliz por estar aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, meu pai. Senhor Jesus. Maravilhoso. Quero agradecer por tudo, Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada por tudo, Senhor, que Tu tens feito na minha vida. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui presente, Senhor. Há milhares de irmãos na fé. Senhor, o Senhor é tão bom. Eu amo esse Deus maravilhoso, gente. O que eu tenho a dizer... Ah, deixa eu me apresentar. Boa tarde, igreja. Meu nome é Leilis Ângela. Tenho 36 anos. Estou muito feliz por estar aqui, nessa tarde. Celebrando a minha vitória. Em nome de Jesus. Tenho... Como é, Pachora? Tenho... Ah, estou muito feliz por estar aqui. Porque há oito anos... Há oito meses atrás, eu vivi... A minha vida era totalmente uma vida de miséria. 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 Era uma vida destruída. Eu entrei no mundo do crack, no mundo das drogas. E a droga destruiu a minha vida. Destruiu a minha dignidade. Destruiu o meu caráter. Destruiu a minha família. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Então... Eu tenho uma história muito triste para contar sobre tudo isso que a vida chegou... Que a droga chegou a fazer na minha vida. Inclusive, com a minha vida e a vida dos meus filhos. Que eu abandonei. Eu abandonei por causa da droga. Eu não tive mais coragem, nem coragem de criar, de cuidar dos meus filhos. Chegou a um período de abandonar a família, de sair de casa. Eu me lembro que um dia, a última vez que eu cuidei dos meus filhos, eu apenas banhei eles, arrumei eles e botei eles no ônibus para ir para a escola. Eu já usava droga. E eu disse para eles assim, vocês vão para a escola? Vou. Mamãe, quando a gente chegar, eu digo, quando vocês chegarem, eu estou em casa. Mas quando eles chegaram, eles não me encontraram mais. E daí foi oito anos longe dos meus filhos. Eu caí no mundo das drogas. passei tempos longe dos meus filhos. Abandonei eles. Uma vez, quando eu retornei a meus filhos, aliás, eu não procurei mais meus filhos. Não sabia nem por onde eles andavam. Por quem que eles estavam. E um dia, aonde eu me encontrava, foi que um dia meu filho chegou lá atrás de mim. Soube aonde eu estava e foi atrás de mim. Disse, mãe, eu soube que a senhora estava aqui nesse lugar. Me disseram que tinham visto a senhora aqui. Então, eu vim atrás da senhora. Eu preciso. Eu preciso da senhora. Aí, o que eu disse para eles? Eu disse, meu filho, vai para casa. Depois, a mamãe vai. Então, eu mandei meu filho embora, imediatamente, daquele lugar onde eu me encontrava, que era ali no barreto. Me destruindo, nas drogas, me escravizando. Passei oito anos ali, cega, trancada, dentro daquele barreto, que nem uma escrava, me escravizando, nas drogas, me prostituindo, me trocando por migalhas. Acabando comigo. Então, foi oito anos presa no mundo das drogas. Só ali. Eu passei oito anos presa. Com mais sete anos, que eu já vinha usando, morando junto com meus filhos, fazia uns 15, 16 anos de usuário de droga. Até que, ano passado, chegou um certo tempo que eu não aguentava mais. e eu cheguei a tomar uma decisão. Eu digo, não aguento mais. Aí foi no dia das mães, ano passado, eu digo, esse ano eu vou para casa. Eu vou cuidar, eu vou para casa passar o dia das mães com meus filhos. Inclusive, era só um que estava nesse, que era só um que eu podia contar nesse dia de passar o dia com ele. E quando eu cheguei, que eu voltei, às cinco horas da manhã, um sábado, quando foi no domingo, no dia das mães, eu disse, no sábado, que eu não queria mais usar droga. Não, hoje eu não vou mais usar droga, porque amanhã eu vou para casa. Amanhã, o dia de eu voltar para minha casa, cuidar do meu filho, passar o... Esse ano, eu passo o dia com meus filhos. Não passo mais nem o dia longe do meu filho. Aí foi que, quando deu cinco horas da manhã, no outro dia seguinte, eu voltei, eu saí daquele lugar atravessar ali o João Paulo, fui embora, porque eu moro no Sacavém. Então, é tão perto do Barreto para o Sacavém, mas eu passei oito anos no Barreto, sem ir no Sacavém, onde meu pai mora, onde meu filho morava. Então, eu fui. Quando eu cheguei em casa, cinco horas da manhã, eu bati na porta, meu filho não estava em casa. Aí eu fui na casa do meu pai, aí eu perguntei, pai, cadê o Samuel? Ele não está lá em casa, não. O cadeado está por lá de fora. Ele disse assim, minha filha, teu filho não está em casa. Teu filho está por um encontro. Está por um encontro com Deus. Aí eu disse assim, é, pai, é. Então, mais um, bora lá. Eu vou lá acerrar e tu entra. Tu fica esperando ele. Ele chega hoje, que era domingo, né? Porque ele já estava com uns dois dias lá no encontro, então, domingo eram os três dias. Aí tudo bem. Aí o papai abriu lá para a minha casa, a minha casa mesmo, sabe? Então, eu fiquei. Quando foi umas cinco horas, meu filho chegou. Aí ele bateu na porta. Aí o papai disse assim para ele, vai para a casa, que tem gente te esperando lá na tua casa. Aí quando ele chegou, que eu, ele bateu na porta, que ele abriu. Primeira coisa que meu filho fez foi me dar um abraço tão gostoso. Aí ele disse assim, mãe, eu estou tão feliz, porque a senhora estava aqui. Eu disse assim, tu estava para onde? Ele disse assim, eu estava no encontro, mãe. E tudo que eu pedia para Deus era para me chegar em casa e encontrar a senhora. Aí eu disse assim, foi mesmo, meu filho? Ele disse, foi, mãe. Tudo que eu pedia nas minhas orações para Deus era para que eu chegasse em casa e encontrasse a senhora. E a senhora está aqui. E daí foi esse dia, foi tão bom, eu fiquei tão feliz. E aí veio uma proposta para mim, né? Eles chegaram, tem uma pessoa da igreja que já tinha conhecimento lá com a comunidade terapêutica, a Ágape, e deu essa notícia para a minha sobrinha. Então, minha sobrinha chegou e disse assim, tia, a senhora não quer se internar? Aí eu disse assim, não. Aí ela disse assim, minha tia, vai ser melhor para a senhora. Aí eu disse assim para o meu filho, o que é que tu acha, meu filho? Ele disse assim, mãe, eu digo, poxa, mas eu vim para ficar contigo, já está esse tempo todo, eu não quero mais ficar longe de ti, não. Ele disse, mãe, a senhora já passou esse tempo todo longe de mim. Entendeu? Então, se for para a senhora se tratar, mãe, não custa nada. Eu quero que a senhora vá se tratar. Então, eu fui para a comunidade terapêutica e graças a Deus estou aqui, estou muito feliz. Quando eu cheguei na Ágape, fui muito bem recebida, muito bem acolhida, muito bem amada. Eu tenho esse amor até hoje, eu sinto, entendeu? Fui muito gostoso. Eu não tenho o que dizer, eu só tenho que agradecer. A minha pastora Vanessa, o meu pastor Guto, que são os líderes da casa, as minhas obreiras, que aqui estão presentes. Eu agradeço muito a elas, por todo o amor, as plantonistas, que estavam ali, sempre, dona Rosa aqui, que está bem aqui na minha frente. Eu agradeço muito essas pessoas, que são maravilhosas, que fazem mesmo, a serve mesmo o Senhor, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. Eu agradeço também meu pastor Joaquim, minha pastora Rose, a pastora Flávia, o pastor Fred, o pastor Rodrigo, a pastora Carla, o pastor... Cadê? Ele não está aí, não. O pastor André, a pastora Mariana, eu agradeço todos a eles, porque eles estevem sempre presentes conosco, em todos os momentos da nossa vida ali, sempre estevem presentes, as visitas, as visitas que tirava aqui também um tempo, vamos lá visitar as meninas, chegava lá, dava uma palavra para nós, de conforto, e é isso aí, galera, eu agradeço. Ah, eu quero agradecer aqui também, eu quero agradecer também aqui a minha doutora Leda e o doutor Maciel, também, por ter me deixado um sorriso bonito, por ter trago de volta um sorriso maravilhoso, eu não posso esquecer eles, que eles são muito importantes para nós, não só para mim, mas para todas nós, da casa, da comunidade terapêutica. Eu agradeço, peço que a Deus abençoe todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. Eu me chamo Conceição, tenho um filho de 16 anos, é o Enzo, eu comecei a usar droga por curiosidade, eu tinha muita curiosidade, às vezes eu via meus amigos com os olhos vermelhos, então, para mim, aquilo ali era legal, ver eles todos os dias de olhos vermelhos, e fazer várias coisas maneiras, como, às vezes, roubar, ficar assim no auge, viajando. Então, para mim, aquilo ali, eu com 13 anos, 14 anos, para mim era novidade, para mim era ser maneiro, eu achava muito maneiro, até que um dia, eu não resisti, eu experimentei pela primeira vez a maconha, quando eu experimentei, eu me lembro, eu e um cuprinho, só de meninas e um menino, experimentei, e fui experimentando todos os dias, todo mundo que me convidava, eu ia, eu não dizia não, eu não tinha o controle de dizer não, todos os dias eu ia, até que minhas amigas, elas pararam de fumar, só que eu não consegui, da maconha, eu comecei a usar a mela, foi o tempo que começou a mela, eu não quis mais saber mais da maconha, maconha, para mim, não existia mais, para mim, era uma maconha já leve, eu queria outra droga, foi quando eu comecei a usar a mela, a mela estava no auge, e todos os dias eu usava a mela, todos os dias, eu não sei como eu fazia, mas sempre tinha alguém para me dar, ou então eu fazia uma faxina, eu só sei que eu tinha todos os dias, a minha droga para me consumir, tinha meu filho, eu tinha, mas sempre cuidou dele, mais sou minha mãe do que eu, eu olhava ele, às vezes levava ele para minha casa, para dormir comigo, às vezes enganava ele, dava o dinheiro para ele, às vezes tomava da mão dele, às vezes tinha que bater nele, porque ele não queria dormir, para poder eu consumir, porque aquilo ali, quando ele fazia zoar daquilo ali, me irritava, depois da mela, uma amiga minha disse assim, o meu irmão está com uma droga muito louca, só que ele não vai dar para a gente experimentar, eu disse, mas por quê? Porque ela é perigosa, eu disse, mas que perigosa? Eu disse, droga é droga, ela disse assim, uma tal de crack, eu disse, que crack? eu disse, mas eu vou experimentar ela, eu fui experimentando uma droga atrás da outra, até que eu experimentei o crack, o crack me levou para a miséria, me deixou, numa casa de comunidade terapêutica, essa é a segunda internação minha, eu quando entrei no crack, entrei mesmo de vez, eu larguei tudo mesmo, eu só trabalhava para sustentar as drogas, todo o dinheiro que eu pegava, era para usar droga, eu não pensava mais em nada, nem para dar um centavo para o meu filho, e eu não dava, se eu dava, quando ele dormia, eu tomava, era isso que eu fazia, eu não comprava roupa para mim, eu dizia assim, se eu fazia uma faxina, eu dava 10 reais para ele, o resto todo era meu, mas era meu, porque a droga, ela não faz a gente pensar na família, a gente pensa primeiro nela, mas a gente não pensa na gente não, eu não pensava em mim, eu pensava em usar ela, todos os dias eu queria usar droga, todos os dias eu acordava drogada, dormia drogada e acordava drogada, eu não sabia mais o que fazer, às vezes eu dizia adeus e não aguentava mais, mas às vezes eu dizia assim, hoje eu não vou usar, mas era só mentira, eu falava só de boca, mas sempre chegava um e dizia, ei, concentra, vamos embora ali, aí eu já estava viciada, eu não tinha mais domínio, não tinha mais como fazer para parar, e lá vai eu, mais um dia, mais uma noite, até que chegou um dia quase, eu dei uma overdose, mas eu disse, parei, fiz uma água com açúcar, e tornei a usar ela, todas as vezes, depois que eu fui para a clínica, passei um tempo, morando com a minha pastora, só que depois que eu morando com ela, passei um bom tempo sem usar, mas eu não consegui, não resisti mais, tornei a voltar para usar as drogas, aí fiquei pior do que eu já estava, aí ela me fez o convite, se eu queria me internar, eu vou ser bem sincera, eu não gostei muito do convite, eu quase dizia que não, meu filho não, meu filho pulou de alegria, ele disse, só faltou dizer assim, aceita minha mãe, aceita minha mãe, aceita, aí eu disse, assiste, eu vou parar de fumar, vou parar de fazer aquelas coisas, todas as que eu estava fazendo, porque eu estava pirando mesmo, eu já estava andando, só com o que eu não prestava, eu estava fazendo só o que eu não devia, mas meu filho sempre do meu lado, ele dormia comigo, às vezes ele via o que eu fazia, mas ele não queria sair de perto de mim, eu não sabia o que fazer mais, até que ele disse assim, vai com, aí eu disse assim, pastora, me dá uma semana, eu estava pedindo para ela uma semana, para ela me dar uma semana, aí ela disse assim, não, uma semana não, eu disse, não, me dá três dias, ela disse, não, três dias não, aí eu disse, não, porque eu tenho uma faxina para fazer, para ganhar um dinheirinho, mas na verdade, esse dinheirinho é para me comprar droga, mas não tinha nada de faxina, era só mais uma mentira, negócio é que eu não queria mesmo me internar, aí no dia que eu fui fazer a primeira triagem, para me internar, eu tive maior dificuldade para me ir, esse dia, quase eu não chego na triagem, esse dia foi o dia que eu amanheci, de um dia para outro, quando cheguei na casa, para fazer a triagem, eu cheguei quase morrendo, sentei nas cadeiras, quase desmaiando, e quando ela fechou a porta, eu quase dando treco, eu só disse, para, 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 abre a porta, por favor, por favor, não fecha, que eu não aguento ficar presa, entendeu? Então as drogas, acabou com tudo, graças a Deus, eu aceitei o convite, para a honra e glória do Senhor, aconteceu coisas mirabolantes na minha vida, eu tive o primeiro amor, que todas as pessoas dizem, que tem o primeiro amor com Deus, eu tive esse primeiro amor com Deus na casa, eu estou renovada, para a honra e glória do Senhor, a minha vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais, eu quero agradecer a minha irmã, que cuidou do meu filho, as minhas irmãs, que foram mães do meu filho, meus pastores, obrigado pastor Joaquim, por essa casa existir, porque nem todo mundo tem condição, de pagar uma passagem, para se destacar para outros estados, essa casa serviu muito, porque eu pelo menos não tinha condição, para ir para outro lugar, essa casa não serviu só para mim, mas serviu para minha amiga, e serviu para outras pessoas, que ainda vão vir, obrigado, pastora Vanessa, que senhora tem sido, mais do que uma mãe para mim, pastor Guto, que é meu pai espiritual, Deus te abençoe, e conceda sempre assim, pastora Mariana, eu te amo, muito obrigado, porque não desistiu, conversou muito comigo, foi um pedra fundamental, pastor André, obrigado também, te amo, no fundo do meu coração, e graças a Deus, obrigado, por cada pessoa, aqueles que oraram, pela gente, que intercederam, eu sei que não foi fácil, para ninguém, e não é fácil, a gente passar um tempo, num lugar, que tem que seguir ordens, tem que ser regras, tem que fazer isso e aquilo, para mim não foi fácil, mas eu, eu quis, e quando a gente quer, tudo é possível, naquele que a gente crê, eu creio, e quando a gente tem Deus, tudo é possível, amém, aleluia, glória a Deus, queria chamar, pastora Flávia, nossa presidente da instituição, traga os, está bem do seu ladinho, certificados, ela vai passar o certificado, para a mão, das nossas residentes, pastora Flávia, que é uma bênção, na nossa vida, uma intercessora, pastora Flávia, esquece o seu nome, não é? Não tem problema, não tem problema, aleluia, salmo 32, versículo 7 diz, Senhor me preserva, da tribulação, e me cerca, de alegres cantos, de livramento, hoje é um dia, da gente cantar, de alegria, celebrar, e agradecer a Deus, pela vida de vocês, então, nós certificamos, que Conceição Maria Coelho, admitida como residente, da comunidade terapêutica, feminina, Ágape, em 2 de junho, de 2015, concluiu o tratamento, de dependência química, com sucesso, está apta, para ser reinserida, ao convívio social, e familiar, parabéns, Conceita, parabéns, parabéns, aleluia, nós certificamos, com toda alegria, do nosso coração, que Leilisângela, Leal da Silva, admitido como residente, na comunidade terapêutica, feminina, Ágape, em 15 de junho, de 2015, concluiu o tratamento, de dependência química, com sucesso, está apta, para ser reinserida, ao convívio social, e familiar, de forma saudável, você pode dar um aplauso, ao Senhor, por isso, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, eu queria convidar a igreja, a ficar de pé, estenda sua mão, para elas, queria convidar as obreiras, para virem aqui, rapidamente, hoje, é um dia de celebração, de júbilo, estenda suas mãos, para que essas mulheres, possam perseverar, no Senhor, e assim, o Senhor nos envia, outras mulheres, para que possam ser salvas, e transformadas, para a glória deles, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, como, ó Deus, a tua palavra diz, hoje, nós estamos cercados, de alegres cantos, de livramento, e nessa tarde, nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada uma delas, de Conceição, de Leilisângela, queremos consagrar, as a Ti, Senhor, abençoamos, a cada obreiro, pai, dessa casa, a cada menina, que está em fase, de recuperação, Deus, o nome de Jesus, derrama a graça, sobre medida, que elas possam, Senhor, ali, perseverar, no Senhor, e concluir, Senhor, saindo ali, mais cheias, da tua graça, do teu poder, e o poder, para testemunhar, de que o Senhor, é um Deus, que salva, que muda histórias, e transforma, para sempre, obrigada, Senhor Jesus, essa tarde, nós queremos declarar, a nossa paixão, o nosso amor, pelo Senhor, porque não existe, coisa melhor, do que servir, a um Deus vivo, e maravilhoso, que salva, e que muda destinos, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém, pode aplaudir, e dar um brado, a Ele, amém, obrigada, pastora,